Bem-vindos ao Mundo Padix. Há 20 anos revolucionamos a indústria com inovação e qualidade. Equipamentos industriais com design inteligente, alta tecnologia e equipe focada em entender e atender cada necessidade. Oferecendo suporte e soluções customizadas em manipulação de granéis. Acesse padix.com.br e saiba mais. Atualmente no mercado de injeção sob pressão, a StarCast é especializada em fornecer peças em alumínio e o ISAMAC de alta tecnologia e precisão para uma gama de segmentos, área de 6 mil metros quadrados, equipamentos de ponta e laboratórios completos para atender cada necessidade. Com eficiência e qualidade, entre em contato. Desde 2007, nós do Ateliê Silk somos especializados em soluções em serigrafia e camisetas personalizadas. Localizada na maior cidade do estado de São Paulo, usamos maquinários de primeira linha. Buscamos entregar produtos de alta qualidade, com rapidez e agilidade. Fale conosco! Preserve o sabor e as características dos alimentos com a 100% vegetal. Serviços especializados em consultoria, processamento, pesquisa e desenvolvimento de novos produtos alimentícios de origem vegetal. Possuímos uma equipe de profissionais que atuam na área, entregando soluções para processos e conservação dos alimentos. Saiba mais! Há mais de 25 anos, o Grupo Hasselbach oferece soluções completas. Através da consultoria empresarial por meio do BPO, melhoria e automatização de processos nas áreas financeira, fiscal, contábil e RH. Grupo Hasselbach, construindo confiança com diferenciais. Traga vida e personalidade ao seu lar com a Marcenaria Três Irmãos. Somos apaixonados por criar ambientes únicos e projetos exclusivos. Fabricamos móveis para todos os tipos de ambientes residenciais e atendemos em toda Baixada Santista e ABC Paulista. Entre em contato e saiba mais! A cada dia, o mercado traz um mundo de possibilidades. No Grupo Apply, oportunidades se transformam em soluções e ideias em realidade. Oferecemos soluções integradas em tecnologia, gestão contábil e muito mais. E agora, com a GSE ao nosso lado, fortalecemos nossa expertise, trazendo serviços especializados em consultoria empresarial para empresas de todos os portes. Grupo Apply. Mais que um parceiro, o sucesso para o seu negócio. Bom dia! É um prazer tê-los conosco em mais uma edição do Mundo Empresarial. Prepare-se para explorar trajetórias fascinantes e estratégias bem-sucedidas de negócios. Mas antes, confira um breve resumo das histórias que vamos compartilhar hoje. Fique conosco! E no programa de hoje você vai conhecer a Protection, empresa que é referência em Sorocaba e região, com serviços de portaria remota, facilities e também segurança privada. É daqui a pouco, não perca! Ainda hoje aqui no programa Mundo Empresarial, você vai conhecer a história da RIC, uma indústria que atua no segmento de móveis planejados e fica aqui em Itapira, no interior de São Paulo. O Mundo Empresarial está no ar! O grupo Protection oferece cursos de formação de vigilante, preparando profissionais com excelência e responsabilidade. Qualifique-se com quem é referência no setor e garanta sua colocação no mercado. Nos Estados Unidos, a portaria remota existe há mais de 20 anos. No Brasil, a tecnologia começou a ficar conhecida a partir de 2015. Dois anos depois, mil dos 35 mil condomínios de São Paulo já utilizavam a portaria remota. Isso por conta das diversas vantagens que o sistema oferece. Ela tem a vantagem de ficar tudo gravado, desde o princípio que o visitante ou até mesmo um prestador de serviço ou um motoboy, ele vem até o cliente e faz o acionamento do interfone, desde o atendimento do operador à distância. E outras vantagens são a parte de gravação de voz, imagens e todos os dados que ficam dentro da plataforma individualizada de cada cliente. Hoje em dia, a utilização de portaria remota é até algo comum, Mas em 2015, aqui em Sorocaba, era novidade. E a pioneira em trazer a tecnologia para a cidade foi a Protection, empresa criada em 2007 pelo Elbert. Quem olha para a Protection, com cerca de 240 clientes, mais de mil colaboradores e a capacidade de gerenciar cerca de 100 portarias remotas, nem imagina que são quase 20 anos de trabalho duro e muita superação. Principalmente para o Elbert, que durante esse período, teve que lutar e vencer por duas vezes o câncer. E eu tive que enfrentar esses problemas justamente para seguir o meu propósito de vida, que realmente é gerar emprego e trazer mais soluções, tanto para realizar os sonhos de outras pessoas e de levar mais segurança através do nosso trabalho, do nosso legado e da nossa expertise na área de segurança. O Elbert conta que ter vindo de uma família humilde com histórico na área de segurança ajuda a ter sucesso na gestão dos mais de mil colaboradores. Hoje a gente atende desde os serviços gerais até o vigilante armado, a empresa credenciada pela Polícia Federal. Nós já temos alguns clientes da parte de vigilância armada, dezenas de clientes da parte de segurança privada, ronda motorizado, portaria presencial e portaria virtual. E dentro de todo esse legado, a gente atende mais de 240 postos de trabalho, gerando mais de mil empregos, direto e indiretamente. A Olegã oferece uma variedade especializada de gelo, desde cubos às camas, atendendo desde o consumo humano até os usos industriais, como resfriamento de concreto e processamento químico. Por ser versátil e fácil de fazer, o gelo pode ser uma grande oportunidade para quem quer começar a empreender. Isso porque a utilização vai desde resfriar bebidas, a uso em indústrias químicas, construção civil e até panificação. O mercado do gelo é um mercado que ele cresce com uma média de 18% ao ano no Brasil. As pessoas veem a oportunidade somente no custo e na venda do gelo. E o gelo é muito abrangente. Ele pode ser utilizado em vários segmentos de mercados. Maurício trabalha há mais de 15 anos com gelo. Após essa experiência, percebendo uma oportunidade no setor, fundou, com o auxílio do seu colaborador Laerte, na área comercial, a Olegã. O grande ponto era atender esses clientes da forma que tinham que ser atendidas, com honestidade e confiabilidade e parceria. Esses foram os três pilares que a gente iniciou isso aqui. Hoje é o nosso maior desafio, realmente trazer a Olegã num pedestal de honestidade. Só. Mais nada. Diferente de um equipamento comercial, uma máquina industrial tem maior produtividade, menor consumo de energia e também desperdício. E aqui na Olegã, elas têm capacidade produtiva de 1 até 30 toneladas por dia. Com um diferencial, consumir até 30% a menos de energia, comparado aos equipamentos que tem no mercado. Nós não estamos pensando somente numa simples venda, e sim pensando em ajudar o nosso cliente a ter maior rentabilidade. Ele tendo maior rentabilidade, faz ele crescer. A Olegã não só vende um produto, como oferece uma assessoria completa. Temos hoje, em quase três anos, uma produção de 20 toneladas de gelo em dia. Há seis meses atrás, compramos uma máquina da Olegã. Ficamos muito satisfeitos com a produção, com o que ela produzia e com a assessoria. Em vista disso, partimos para a segunda máquina. Para garantir o melhor aproveitamento dos clientes, a Olegã oferece um pós-venda diferenciado, que pode ser feito de forma remota ou com técnicos homologados. Primeiramente, é feito um atendimento remoto, com o nosso pós-venda. Caso o contrário tiver uma grave, nós vamos mandar o técnico regional da região fazer essa visita e fazer o diagnóstico para atender esse mercado. Vamos conferir agora mais uma dica da PKF Brasil com Cleverson Lacerda. Olá, eu sou Cleverson Lacerda, sócio da PKF Brasil. Hoje, nós vamos descobrir como transformar um bom gerenciamento de riscos em uma estratégia de resiliência e de crescimento da sua empresa no mundo corporativo. A gestão de riscos vai além de simplesmente evitar perdas. Trata-se de identificar, avaliar e priorizar riscos para tomar decisões informadas que podem levar a oportunidades estratégicas. Os riscos cibernéticos, por exemplo, apresentam ameaças significativas às operações e à reputação das empresas. Riscos financeiros, regulatórios e operacionais continuam a desafiar a estabilidade e o sucesso empresarial. As empresas devem adotar uma abordagem proativa e integrada à gestão de riscos. Isso inclui a implementação de sistemas robustos de monitoramento e controle, o desenvolvimento de uma cultura organizacional que valorize a gestão de riscos e a utilização de tecnologias avançadas para análise de dados e previsão de cenários. Se você quer melhorar o gerenciamento de riscos do seu negócio, conecte-se conosco para descobrir como transformar riscos em oportunidades para o seu negócio. A RIC Móveis Planejados transforma espaços com soluções sob medida, combinando design inovador e funcionalidade. Realize o seu sonho de um ambiente perfeitamente planejado. Estrutura diferenciada, solidez no mercado e uma história de 16 anos de parceria. A RIC Móveis Planejados se estabeleceu para preencher uma lacuna, oferecer qualidade para os clientes. O caso começou a atuar no segmento da marcenaria ainda na adolescência, conhece todos os processos. Já o César agregou o know-how de gestão para estruturar a empresa, uma parceria que deu muito certo desde o início. A gente carrega muito a questão de diferenciação, né? Então nós não queríamos ser mais uma empresa que oferecesse os mesmos produtos das mesmas formas, né? Então existe ainda essa lacuna no mercado, onde a gente quer realmente ter o cliente como o foco principal do nosso segmento. Não vender apenas móveis, né? E sim experiência para ele. Temos desde o início um sonho de atender bem o nosso cliente, né? Isso foi bem marcante quando o Cássio mostrou para mim o projeto, né? Sempre buscando as melhores ferramentas, as melhores empresas para estar em parceria com a gente, né? Investir em processos bem definidos em cada etapa para atender bem e com qualidade. Entender a dor do cliente, a necessidade de receber um produto de qualidade que faça da casa ou da empresa um espaço aconchegante. Esses são os objetivos dos empresários. A ideia é sempre valorizar ambientes, né? Para que o cliente possa viver melhor, possa atender melhor, possa recepcionar melhor seus amigos e familiares, né? Realmente dá significado para a casa dele, para o lar dele. Além dos profissionais qualificados, a RIC investiu também em equipamentos mais modernos, importados e automatizados. Tudo isso para agilizar os processos. E foram agregados também novos serviços à indústria. Todas as etapas da empresa tem formação, tem máquinas de ponta, tem todo o software da empresa cercando a produção. Ao longo dos anos, a RIC se tornou uma referência em toda a região de Campinas e também no estado de São Paulo. Aqui na fábrica, 47 colaboradores passam por treinamentos constantes e sete equipes atuam na montagem dos móveis. Com muito planejamento, o time se prepara agora para a expansão dos projetos. A gente já tem vários planejamentos, né? Em expansão, em escalonar negócio, em novas máquinas, nova tecnologia. E a gente vem seguindo isso aí como maestria, né? É hora de um breve intervalo, mas fique conosco. Em seguida, continuaremos a explorar o mundo do empreendedorismo. Mais de 700 peças diferenciadas já foram desenvolvidas pela equipe da FAM para vários tipos de indústrias, além das agrícolas. Um mercado diferenciado que acompanha a expansão da empresa ao longo dos anos. Hoje, a FAM atende Estados Unidos, Canadá e vários países da América Latina. Deixe seu espaço com mais elegância, conforto e funcionalidade com Paulinho Móveis. Mais de 25 anos criando móveis personalizados para diversos ambientes que se encaixam com seu estilo e necessidade. Solicite um orçamento para o seu projeto. Há mais de 25 anos, nós da Milano Equipamentos oferecemos o que há de mais avançado em soluções hidráulicas. Atendemos prontamente uma vasta gama de segmentos com produtos de alto desempenho e durabilidade. Temos a solução perfeita para seu negócio. Saiba mais. Aprimore seus negócios com a PKF Brasil. Auditoria precisa, consultoria tributária detalhada e soluções empresariais customizadas. Como parte da prestigiada Rede PKF Global, garantimos abordagens fundamentadas e equipe altamente técnica e qualificada. Entre em contato conosco. Cuidar da saúde do seu time é uma tarefa muito importante. Por isso, a gestão dos benefícios tem que ser simples. Somos a MaxCorp. Planos de saúde, odonto, vida e telemedicina. Todos os benefícios de saúde em um só lugar. Nós da Paulínia Isopor somos especializados na fabricação de placas EPS sob medida. Oferecemos produtos versáteis de qualidade em isolamento térmico e acústico. Em construção civil, forro e muito mais. Contate-nos pelo WhatsApp. Noites mal dormidas não precisam ser sua rotina. Há mais de 36 anos, a Cia do Sono tem a missão de proporcionar produtos de alta tecnologia para transformar suas noites e seus dias. O único colchão no mercado personalizado para você com produtos adequados ao seu biotipo. Ouse acordar para uma vida mais saudável, plena e produtiva. Fundada em 2009, a Eletrotécnica Guerra oferece serviços elétricos especializados para diversos setores em todo o Brasil. Desenvolvimento e execução de projetos e instalações elétricas de alta complexidade com a garantia da solução. Seja inteligente em sua decisão. Escolha a Eletrotécnica Guerra para o seu projeto e instalação. Entre em contato conosco. Sua casa ganha mais elegância e sofisticação com a Plenedimóveis Limeira. Criamos móveis planejados sob medida, adaptados para seu estilo e necessidades. Plenedimóveis, um lar planejado por você, para você. Visite nossas redes sociais e venha planejar com a gente. Você investe para tornar a sua empresa competitiva no mercado? E se por um detalhe, todo o seu investimento fosse desperdiçado? Demonstrar conformidade com a segurança da informação e com a privacidade é cada vez mais necessário. Sua empresa pode perder oportunidades por não estar adequada às boas práticas da atualidade. Possuímos uma equipe especializada em governança, risco e compliance para te trazer o melhor e mais completo serviço de segurança da informação do mercado. Torne sua empresa um lugar onde clientes e parceiros podem confiar seus dados. Você deve ter percebido que as inteligências artificiais estão cada vez mais inseridas em nosso cotidiano, não é mesmo? Na dica de hoje, a Escardino traz qual o impacto das IAs para a segurança da informação das empresas. Olá, eu sou a Marina, founder da Escardino, e hoje vamos abordar uma tecnologia que se tornou onipresente em nossas vidas. A inteligência artificial. De recomendações personalizadas até o auxílio a diagnósticos, as IAs estão contribuindo imensamente com todos os setores da economia. Mas com tantos benefícios, surgiram diversos desafios, como novos riscos em segurança da informação, exploração e uso não intencional. Em cenários onde o poder da IA pode ser utilizado para prejudicar, as empresas devem se manter na vanguarda para mitigar múltiplos riscos efetivamente, bem como devem adotar práticas responsáveis de desenvolvimento e implementação dessas tecnologias. Se sua empresa está preparada para a quebra de paradigmas promovida pela inteligência artificial, conte com a Escardino para te ajudar. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code e te espero no próximo domingo. Até mais! A FAM Plásticos vai marcar presença na AgriShow 2024, apresentando suas inovadoras soluções em plásticos industriais. Por isso, vamos mostrar novamente a história da empresa. Encontrar soluções para os problemas dos clientes. Esse sempre foi o propósito do Carlos, que durante anos atuou como engenheiro em montadoras. Entendeu que esse segmento trabalhava fortemente com materiais plásticos. Ele se aprofundou nesse nicho, foi em busca das grandes indústrias de máquinas agrícolas parceiras e em 1987, com apenas uma máquina e três funcionários, instalou em Ribeirão Preto a FAM. A gente trabalha bastante em ensino de qualidade e materiais desenvolvidos específicos para as aplicações. A gente tenta se aproximar o máximo possível da eficiência do produto no campo. Dessa forma, a gente consegue desenvolver matérias-primas, produtos com acabamento e vida longa. Em parceria com setores de engenharia, a FAM passou a agregar funcionalidade às peças que chegam ao mercado. Vários outros equipamentos foram desenvolvidos por aqui. Nós somos certificados pela norma ISO 9001 desde 2004, atendendo as solicitações dos clientes. Mais de 700 peças diferenciadas já foram desenvolvidas pela equipe da FAM para vários tipos de indústrias, além das agrícolas, um mercado diferenciado que acompanha a expansão da empresa ao longo dos anos. Hoje, a FAM atende Estados Unidos, Canadá e vários países da América Latina. Nós procuramos aliar a parceiros que compartilham com esses princípios, tanto interna como externamente. Para isso, os nossos colaboradores são treinados e incentivados. E como a gente fala de plástico, é importante lembrar que a FAM possui um certificado de aprovação para compra e um registro de rastreabilidade de cada produto. Além disso, obedece protocolos para atender às exigências nacionais e internacionais. Todo o desenvolvimento sustentável de uma empresa, em todas as operações, ela tem que ter uma boa governança e, sobretudo, sabendo que a gente tem uma responsabilidade social. Um mundo que não tem limites é extremamente abrangente. Aliado a isso, a visão de um empresário visionário, que também pensa na rentabilidade dos clientes e no uso inteligente e racional da matéria-prima. Eu estou pensando como um campo muito maior, um campo onde a gente tem que pensar na responsabilidade e na produção e no desenvolvimento financeiro e econômico. A EICO Consultoria é pioneira em atender a alta demanda por imóveis na Baixada Santista e São Paulo. Eles combinam oportunidades, tecnologia e parcerias de qualidade ao fim de satisfazer cada cliente. Com foco na Baixada Santista, capital paulista, região metropolitana de São Paulo e interior do estado, a EICO Consultoria vem desenvolvendo, desde 2015, um trabalho personalizado e exclusivo no segmento de corretagem imobiliária. A EICO Consultoria surgiu da ideia de formar parcerias em outros segmentos e também através de alguns clientes que me procuraram da Baixada Santista. A EICO Consultoria tem como objetivo atender a necessidade de seus clientes e vem conquistando mercado para o seu público específico de investidores, construtores, aposentados e quem busca, acima de tudo, qualidade de vida. As parcerias da EICO funcionam através de outros clientes, sendo desde lavanderia até clínicas odontológicas, veterinárias, como também dentro da própria área de vendas, no caso dos corretores e outros profissionais. Um dos grandes diferenciais da EICO Consultoria é a interação constituída com o cliente antes mesmo de fechar qualquer tipo de negociação. Isso faz com que os objetivos de cada um sejam alcançados com satisfação. Porque não é algo que fizemos por fazer. Nós realmente lideramos aí um bom atendimento, uma boa prestação de serviços e também um retorno muito presencial e comunicativo de nossos clientes. A EICO Consultoria une as melhores oportunidades, financiamentos, iniciativas do mercado e parcerias profissionais. A missão da EICO Consultoria é justamente integrar outras áreas, ampliando aí não só dentro da área comercial, como também em outros fatores. A EICO Consultoria tem grandes planos de expansão, mas sem perder a identidade do atendimento personalizado e busca aumentar ainda mais sua credibilidade no segmento imobiliário. A EICO Consultoria tem planos de aumentar a sua rede para outras regiões de São Paulo, sendo aí Baixada Santista, Interior Paulista e na própria capital, quanto também para outros parceiros, estando aí nas mesmas regiões e da mesma forma. Aí nós ampliamos também a questão comercial e também a questão humanitária. Então nós temos aí algumas missões, além de conquistar o público, indiferente das regiões onde nós nos encontramos. A ALECOM Engenharia, construtora renomada, executa uma vasta gama de projetos, com a garantia de excelência e inovação em cada obra entregue. Olha só. O Gabriel e a Bruna são engenheiros civis. Casados há cinco anos, no início da pandemia ficaram desempregados. Naquele instante, ao invés de lamentar, eles transformaram uma dificuldade em oportunidade, fundando a ALECOM Engenharia. Nós trabalhamos desde projetos à construção civil em geral. Reforma, projeto, administração de obras. A gente entrega desde do projeto até a chave para o cliente. Fazemos obras residenciais, comerciais, urbanas e industriais. A gente abrange todo esse mercado em toda a região de Indaiatuba. Ao iniciarem a ALECOM Engenharia, ao invés de buscar os clientes de forma direta, o casal, estrategicamente, desenvolveu parcerias com grandes construtoras de Indaiatuba. Fomos lá, batemos palma lá, perguntamos para eles, ó, a gente consegue fornecer mão de obra, vamos fazer parcerias e assim começou. Então, foi uma casa, duas, três. Nesse meio termo, fomos crescendo, pegando cada vez mais parceiros, parceiros. E até que definimos que era o momento de partir para captar clientes direto, né? Aqui na ALECOM Engenharia, um dos diferenciais é o atendimento. Conseguindo fazer algo mais personalizado, eles conseguem informar os clientes em tempo real tudo o que acontece dentro de uma obra. Aqui na ALECOM, a gente é transparente com o cliente. A gente conversa com o cliente, a gente faz reuniões com o cliente, a gente faz toda a parte de gestão, administração e o controle de materiais e de mão de obra na construção. Para oferecer esse atendimento personalizado, o casal limita o número de obras a, no máximo, 15 ao mesmo tempo. Por conta disso, ao longo desses quatro anos, já executaram mais de 30 mil metros quadrados, gerenciaram mais de 100 milhões e chegaram a ter 60 colaboradores em campo. E para ajudar os clientes a transformarem o sonho em realidade, eles contam com um parceiro que oferece uma assessoria completa sobre financiamento. A gente se reúne com o cliente e explica para ele todo o processo, de A a Z de como fazer a construção, como que é a parte do financiamento. Então, a gente pega desde o terreno até a entrega da chave, tendo essa assessoria. Então, isso é um outro ponto que a ALECOM contribui para os clientes. É com a sensação de dever cumprido que encerra o programa de hoje. Obrigada por nos escolher para começar o seu domingo. Até o próximo programa, se Deus quiser. Descubra a arte de viver bem com a MDF. Móveis planejados com design exclusivo e sofisticado. Confeccionados sob medida, pensando em você. O sonho de um lar perfeito se realiza aqui. Renove sua casa conosco. Especialistas em serviços de BPO contábil e financeiro, a Somar Consultores possui soluções estratégicas customizadas para pequenas e médias empresas em todo o Brasil, visando a otimização e eficiência de cada negócio. Somar Consultores. Ótimas soluções ao seu alcance. Sabia que o óleo ou gordura vegetal podem ser mais que resíduos? Se você descartar corretamente com a BioLitoral, eles se transformam em benefícios para você. Isso mesmo, compramos ou trocamos o seu óleo ou gordura vegetal usada por produtos de limpeza. Você escolhe e você ainda recebe um certificado de descarte. Coletamos em diversos locais e estabelecimentos, como condomínios, restaurantes, indústrias e muito mais. Para a BioLitoral, reciclar o óleo é valorizar a vida. Agende uma coleta agora mesmo. Nós da Paulínia Isopor somos especializados na fabricação de placas EPS sob medida. Oferecemos produtos versáteis de qualidade em isolamento térmico e acústico, em construção civil, forro e muito mais. Contate-nos pelo WhatsApp. Noites mal dormidas não precisam ser sua rotina. Há mais de 36 anos, a Cia do Sono tem a missão de proporcionar produtos de alta tecnologia para transformar suas noites e seus dias. O único colchão no mercado personalizado para você, com produtos adequados ao seu biotipo. Ouse acordar para uma vida mais saudável, plena e produtiva. Personalize seu espaço com exclusividade e sofisticação. Na Amarcenaria, fabricamos móveis planejados de alto padrão, sob medida de acordo com a sua necessidade. Realize o sonho do seu ambiente perfeito. Atendemos campinas e região. Faça um orçamento. Olá, sou Agne Charani, experte em sexualidade consciente, onde treino homens a arte de serem ainda melhores na hora H. Sabe por que sua deusa, homem, não te procura mais? Porque vocês estão arriscando a intimidade, discutindo os problemas da casa, sabe onde? No quarto de vocês. Assim, tanto o cérebro quanto o corpo dela criam um bloqueio desse ambiente. Experte em sexualidade consciente, treino homens a arte de serem ainda melhores na hora H. e os três primeiros homens que mandarem nesse número de WhatsApp a palavra QUERO vão ganhar uma consultoria gratuita de 30 minutos, onde eu irei fazer o mapeamento e análise do seu processo de evolução para chegar ao ápice do seu poder. Te aguardo para que você e sua deusa experimentem o máximo do prazer. A Global Mídia Digital fornece desde 2015 serviços audiovisuais de qualidade para pequenas e grandes empresas. São vídeos institucionais, vinhetas comerciais, vídeo-aulas, estúdio para gravações profissionais e gestão de marketing digital. A Global também é responsável por toda a produção do programa Mundo Empresarial. É transmitido regionalmente pela VTV SBT para mais de 60 cidades da região metropolitana de Campinas, litoral sul e norte do estado de São Paulo, para quase 7 milhões de telespectadores. Já foram mais de 3.300 reportagens já produzidas. Nessa caminhada, acompanhamos a evolução digital e a crescente demanda por vídeos em diversos formatos, o que fez com que nossa cartela de produtos aumentasse. E hoje, a Global possui estrutura própria para a produção de vídeos e profissionais capacitados para te ajudar na divulgação da sua empresa em diversas plataformas. Acesse globalmedia.digital.